Glória a Deus, aleluia Jesus Aleluia, um pouco mais, aleluia Faz exaltar o Senhor hoje aqui nesse mundo Tempestade já passou e foi embora E diante dessas nuvens, veja o sol que briga agora Vindo por causa de ti, eu aquieto os maiores E a potestade detenho os salões E pra você eu abro a porta da vitória Chega de viver assim, fechado em cada vez Se estou contigo pensando em barreiras Não és derrotado, use sua fé Sabe por quê? Essa luta foi embora Tome posse da vitória Cante-me de ti Eu vou ver Já venceste a disputa Sabe por aqui em meio a luta Eu te faço vencedor Eu quero ver os vencedores Todos os vencedores Eu te aprovo nessa prova Corinto que exaltou Eu vou ouvir o meu amor sem parar Sem parar Hoje de novo, Tônica aqui O que é visto sua vida de poder Já podes cantar Cante-me de um novo prédio Sempre que eu vou me fazer bem Sinto eu O seu amor Quando me escavará Escorriu não as trevas Vamentando o universo Cante-me de nada Que me chorou Eu me levantei do trono Fui correr na chuva Encontro o Cristo E você descertou Por você eu paro o chão Fale-me a brisa A noite vira-dia Eu, eu defendo a lua Pra quem beija A vitória se achou Quase assim a chuva Em nome de Jesus A vitória é a chuva Em nome de Deus Em nome de Deus Em nome de Deus Que vem quando morrer É no nome de Jesus Que eu defendo a sua vida Receba Não me faça A glória da tua bênção O que você precisa Viva dentro da tua casa A vitória da tua família É no coração Chega de viver assim Deixando o recadez Se estou contigo Pensando barreiras Não é seu votado Use sua fé Essa luta foi embora Tome posse da vitória Cante o milho de mim Oh, 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 oh Já venceste a disputar Saiba que em vez vai lutar Eu te faço Eu te faço vencer No amor Eu te abro Essa luta foi envia o Senhor E eu saí para Hoje lhe dou a dor e dá que revista o suavimento, o poder da morte estampa Não tem nem um novo grande que coloque sobre ele, Santo Léo, você é o amor Quando estava mais frio, com as trevas lamentando o que resta do nada e que sobrou Eu me levantei do povo, fui correndo ao seu encontro, fez o que você aderceu Você é para o sol, desde essa bebida, brisa, a noite viratia, eu te engano A vitória é sua Pac mer車 Pela fé, tome em posse É sua É, 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 é É, 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 é Sua A vitória É sua Em nome de Jesus Cristo Faz assim, ó Faz assim, pela fé, tome em posse